E durante 10 dias o recinto de exposições Clibas de Almeida Prado em Aracatuba vai ser palco de muitas atrações e bons negócios. A exposição agropecuária de Aracatuba é uma das mais importantes do setor no estado e começou ontem já mostrando a que veio. Se preparem para o show. A dupla Jorge Matheus incendiou o palco no primeiro dia da Expo 2018 em Aracatuba, que animou o público com aquela música que você respeita. O público da Expo 2018 teve oportunidade de sentir fortes emoções na abertura do evento, que este ano está recheado de atrações, mas sem esquecer de valorizar o que tem de melhor, sustentabilidade. É o equilíbrio. Você não tem só o entretenimento, mas é um resgate de mostrar o que a gente produz e como a gente produz. Nós temos uma gama de fazer, olha, nós estamos produzindo, o agronegócio está aqui, o Brasil hoje precisa do agronegócio e nós estamos aqui presentes para mostrar isso para o Brasil e para o mundo. E é esse equilíbrio que traz destaque para Aracatuba. No recinto de exposições, Cliba de Almeida Prado concentrou atrativos para o público de todas as idades e interesses. E o que não faltou foi estilo, viu? Também, de um lado, a diva da música eletrônica. Do outro, a dupla sertaneja, a sensação do momento. Um pouquinho antes do show, Samara conversou com a gente. E pelo jeito, ó, está gamada em Aracatuba, viu? Aracatuba é uma cidade especial para mim, que nessa carreira aí de anos que eu tenho, eu já vim tocar em várias festas legais aqui, então acaba que cada vez que você vem, é um contato, você conhece uma galera, a galera te conhece, isso vai criando uma coisa mais forte no coração. Mas o que não pode faltar é o chapéu na cabeça. Marca de estilo e personalidade de gente raiz, igual o seu Yamamoto. Felizmente, o produtor rural brasileiro é que traz a sustentação da economia brasileira, representa o PIB do Brasil. Agora é o seguinte, vem comigo aqui, Fernando. Yamamoto, daqui a pouco eu passo a lhe devolver o seu chapéu? Pode. Então tá, eu vou passar aqui, porque a gente vem seguir esse povo que também vem prestigiar, porque longe do fervo, do palco, da música, da batida eletrônica, você vem para esse ponto aqui do Expo 2018 e vem para relaxar, contemplar. É miniatura, gente. Aí o povo vem por aqui, você pode vir também, meu querido, não se vergonhe não, venha cá. Olha, você já veio aqui, não é, Fernando, não é uma coisa, eu nunca vi, juro para você. Ainda bem que o Luiz Guilherme, de quatro aninhos, sabia tudo sobre a fazendinha e ainda arrasou na dança. A fazendinha tem boi e cavalo. Ok. E também tem caminhão de boi e caminhão de cavalo. E tudo isso funciona? É. E o que você achou de ver uma fazendinha tão grande assim, mas tão pequenininha? Eu achei lindo. Vai aproveitar? Vou aproveitar. Vai dançar também? Sim. Como que você vai dançar? Mostra para mim como é que você vai dançar. Durante dez dias vai ser assim. E para receber tanta gente, o espaço é completo. Tem parque de diversões, expositores e, ah, se bater aquela fome... Seguro para você, amiga. Pode fazer. O que você está achando? Pode segurar também. Nossa, pesado, hein? Está uma delícia. Eu peguei dois porque um só não tapa na minha barriga. Eu acho que você vai ter que pegar mais dois, então eu vou te dividir, amiga. Todo ano, a festa se renova. É para fortalecer o setor rural e oferecer entretenimento. Aqui, você encontra o melhor, porque você está no melhor lugar do Brasil. Marque na agenda, porque tem muito show pelos próximos dias. Marque na agenda, porque você vai ter que pegar mais dois, então eu vou ter que pegar mais dois, então eu vou ter que pegar mais dois, então eu vou ter que pegar mais dois.